Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de SkyBoss aqui no canal. Eu croquei minha skin, galera! Me tenho uma vontade de crocar a minha skin até ficar falado um pouquinho na hora. Eu me ensuei com a outra, então eu fiz essa aqui. Bora então jogar no SkyBoss. . 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 E o Prince Koolsker, galera! Ai droga! Ferrou pra mim agora! Aliás, não é que ferrou, sobrou pra mim! Ah não! Droga! Se algum de vocês pô querem me fazer uma intro no cinema 4K em After Effects, sou obrigado! Mas que que ser de graça? Ou quem souber alguém que faça de graça? Também, deixe isso ai nos comentários! Ai, Deus! Não é que eu tinha que classifiquei! E eu ainda me chamou de liisso! Merda! Merda! Enerse abisso, pegou pelas abertas, abertas tais Não é que você pudesse gravar a gravar com todos os seus vídeos! stata que ia Gu relación com um pé de ser salvado ao C republican Bras facendo camada, e às vezes sem nada 首 crust principal de Jamal, e ao pésitão, ечь demorado que as luzes mostommas e c Buffet ou Crian진ots A fábora de bureaucracy, que as luzes, Ah não, um hack! Ah não, foi por causa de mim, puta merda! Galera, eu com skin off Nem falei pra vocês uma coisa Eu vou colocar com os vídeos que eu crassi, tá? Fítica escura, cinema 4T e etc, tá? O corpo muito claro pra parecer uma fantástica pra mim Aí eu só vou preparar um pack pra vocês pra cinema 4T, tá? Um pack que vocês vão adorar, tá? De cenários Eu vou ver se vão tá trabalhando nela Porque até eu não foquei muito tempo, cara, essa semana Não é muito tempo, é porque Sexta-feira eu tenho o excéssico brasileiro Não ia ser filho, galera Ia me apresentar Porque ser filho é o excéssico Não tá quem fica o coronavírus E claro, o tempo vai tá muito corrido pra mim, tá? Mas se desse tipo, olha Sabe se eu ficar em casa Aí eu vejo o que faço, tá? Mas eu não sei se vai ser um pack de cenários pra vocês, tá? Só que se calma Não, hack Enfiei esse quiaura lá na puta que pariu E tem uma cascura que eu quero fazer com um bom tempo Que é essa aqui, galera Que as meninas super poderosas ser Eu vou for o carro a terminá-la, tá? Aí eu termino e libero pra vocês, tá? E cinema 4T, eu vou tentar ver se tá entrar com mais tutoriais, tá? Não,nom,nom,n Não... Não... Irrupa . 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 E uma coisa, eu fiquei com a pressa template de thumbnail pra cinema 4D, tá? Nem falei isso, mas eu vou tentar criar a seca Ah, e uma coisa que eu não falei, eu fiquei com a focar com o HC, cara, galera Eu quentei um pouco o HC de lá pra aqui, tá? No canal, mas eu vou focar, sei que pra falar Pra arrumar-se ou em algum HC de se colocar Ah, eu vou focar É uma sanción hipofist 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 É uma sanción hipofist